Olha, para garantir a diversão nos três dias do Feste Verão, toda a fiscalização está sendo feita de maneira rigorosa. Participaram da audiência no Ministério Público, representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal, CREA, SMTT, Secretaria do Meio Ambiente, Procom Municipal, Vigilância Sanitária e organizadores do Feste Verão. O objetivo da Promotoria de Defesa do Consumidor foi de verificar junto aos órgãos de segurança se todas as exigências para a realização do evento foram cumpridas. A preocupação do Ministério Público com a reunião de todos os órgãos de segurança é minimizar e reduzir ao máximo os transtornos para os consumidores, no caso de qualquer sinistro, na ocorrência de um evento, no combate a um incêndio pânico, ou seja, para que tudo transcorra com a maior naturalidade, para que as pessoas possam aproveitar o evento sem o risco de voltar para a sua casa com algum sofrimento ou dano. A Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e CREA relataram que todos os projetos foram entregues, apenas alguns ajustes ainda são necessários. Só está faltando, na verdade, a ART do trio elétrico, da parte de laudo técnico, da parte mecânica, elétrica e de incêndio, de todos os trio elétricos que tem que ser feito aqui em Sergipe. E também do fornecimento e instalação dos sete geradores. O resto está ok, mas está em tempoado, a festa será sexta-feira e eles com certeza apresentarão. A Vigilância Sanitária Municipal vai capacitar os comerciantes que vão trabalhar com alimentos dentro da área do evento. A gente realizou uma fiscalização prévia na segunda-feira, amanhã a gente vai realizar uma capacitação para eles estarem de acordo com a RDC 4-3 e também na sexta-feira, tanto de manhã como à noite, o restante dos dias do evento, a gente vai estar lá fiscalizando. A fiscalização coletiva final da estrutura da festa pelos órgãos de segurança e vigilância sanitária será realizada na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã. Todos os órgãos técnicos de segurança já vistoriaram, retornarão a uma vistoria conjunta na próxima sexta-feira. Até agora nós não temos problemas e queira a Deus que tudo corra e transcorra da melhor maneira possível. A expectativa dos organizadores do Feste Verão é de receber na área do evento mais de 50 mil pessoas durante os três dias de festa. São mais de 18 atrações durante os três dias e a gente conclama, né, o pessoal de Sergipe, a galera toda de Sergipe e os turistas que estão chegando já a partir de amanhã que vem aqui nos visitar, que realmente tenham três dias de paz, de alegria e muita diversão com toda a organização, com toda a estrutura que alguns produtores estão oferecendo para esse final de semana.